Voltamos aqui no Balanço Geral. Olha, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina de Criciúma já ultrapassou a marca de 13 mil partos realizados. Como referência no atendimento de gestantes de alto risco, o hospital recebeu do estado dois berços aquecidos que ficam a partir de agora no centro cirúrgico. O objetivo é auxiliar as famílias nas primeiras horas de vida dos bebês. A Lívia nasceu faz três horas e desde que saiu da barriga da Stephanie, continua assim, juntinha da mãe. Essa é uma possibilidade recente no Hospital Materno Infantil Santa Catarina e um alívio para a mãe. Nossa, eu não consigo imaginar ela já saindo de mim e entrando em outro lugar sem eu. Então é bom que fica do ladinho, estou vendo tudo o que está acontecendo. Perfeito. Faz apenas 15 dias que essa nova conduta é adotada no hospital e também é uma forma de promover o aleitamento materno. Hoje, com a chegada dos novos berços, eles são atendidos na sala cirúrgica junto com a mãe. Antes, o que acontecia? O bebê nascia, era encaminhado para outra sala, os procedimentos aconteciam em outro local e a mãe acabava não sabendo o que estava acontecendo. Hoje, independente da situação que o bebê nasce, ele é atendido junto com a mãe e até para a mãe ter um conforto melhor, saber o que está acontecendo com o filho dela. Porque imagina o teu bebê nascer e ser levado para um lugar e tu não saber o que está acontecendo. A média de partos do Hospital Materno Infantil Santa Catarina é de 260 por mês. E depois do recebimento de novos berços aquecidos, a ideia é que todos os recém-nascidos fiquem do lado das mães logo após o nascimento. O contato pele a pele entre mãe e filha é essencial e o profissional de saúde acaba exercendo um papel fundamental. Porque é ele que está junto com a mãe, com o bebê, é ele que faz esse primeiro contato de colocar o bebê no colo da mãe, auxiliar na amamentação. E com isso de o bebê ser atendido junto com a mãe, elas acabam criando uma confiança maior e um vínculo. Mãe, família, bebê.